Fala galera, Ju Subzerro na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como instalar e traduzir o code em qualquer versão. Eu estou fazendo esse vídeo porque em todos os vídeos que eu faço sobre o code, sobre atualizações de canais, canais que não estavam no pacote, instalando novos canais, e eu tenho que ensinar a instalar e configurar. Então eu vou fazer esse vídeo separado, esse vai ser o único. Nos meus outros vídeos eu só vou ensinar como atualizar os canais e também deixando os downloads de atualizações dos canais. Então vamos fazer esse procedimento aqui, que é bem facinho. E futuramente eu vou estar ensinando uma só atualizar, porque está ficando bem chato toda vez eu ter que fazer isso aqui nos vídeos. Então vamos lá, na descrição do vídeo tem o link para download do code, você vai baixar em português do Brasil. Tem pelo Windows Store, mas eu não recomendo, recomendo o download de 32 bits. Baixa aqui, se ele não começar o download, você clica aqui, ele vai abrir uma nova página, vai carregar e vai começar a fazer o download. No meu caso, essa versão que eu estou baixando, ela é de 77,99 megabytes. De acordo com o programa vai crescendo aí, vai aparecendo e vai aumentando um pouco o tamanho. Tanto que ele era de 66 megabytes. Pronto, eu já vou instalar o programa. Next. Ele deixa tudo marcado aqui. Instalação padrão, classe 1. Vamos deixar rolar. Então pessoal, lembrando que o code não cria um ícone na área de trabalho. Após a instalação, ele vai perguntar se você quer iniciar o programa, mas antes nós vamos estar jogando o ícone aqui na área de trabalho. Se você estiver utilizando o sistema operacional Windows 10 como eu, você vai clicar no menu iniciar. Aqui em cima tem o ícone do code. Botão direito em cima do mesmo. Mais. Abrir local do arquivo. Aqui está. Nós vamos jogar isso aqui para a nossa área de trabalho. Enviar para a área de trabalho. Ele vai criar o ícone aqui agora. Agora nós temos um ícone do code aqui. Vamos iniciar o programa aqui. Eu quero mostrar como traduzir. Lembrando que aqui eu não vou estar ensinando como jogar os canais. Se você pegar nossos vídeos aí, vai ter como adicionar os canais. O meu próximo vídeo vai ser uma atualização para os canais que lá já estão. Beleza? Até rimou, né? Vamos aguardar. Pronto. Já está aqui. Ele vai pedir autorização ao firewall. Você permite essa autorização para o firewall. Vem aqui em cima, nesse ícone aqui da engrenagem. Logo depois, interface setting. Regional. Linguagem. Aqui, simplesmente, você vai escolher o português do Brasil. Está em ordem alfabética. Português do Brasil. Ele vai baixar. Pronto. Agora já está em português. Está vendo? Então, é isso, pessoal. Então, nos próximos vídeos, pelo menos essa versão 17, eu não vou mais ensinar como instalar o programa. Então, embaixo de cada atualização, eu estarei deixando esse vídeo aqui, beleza? De como instalar e traduzir o code. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui!